ah oi mas quem pura a pena do ceste mas que pura a pena oi olha oi oi mas que tu não sai se nem a pena um Minha olhe rara tv Ixka madura vixkanu Tehdi bhe alu mera paa Bala jude chadu Pata tera Haan, oho iski color Ou iski color same hai Tô bhai seiz bold hai Aaj peli e dama hi Milka e next video E saini dama kekra E aap nai oposha eme collect E subscribe e share E aap nai chata aum Que a pori zahada suga E a supporte E tibine acce srch Música